No vídeo de hoje a gente vai explicar pra vocês como a gente faz pra viajar tanto sem ser herdeiros. Bora lá. Solta a vinheta. Eu sou a Luísa. E eu sou o Rafael. E aqui nesse canal a gente divide nossas experiências de trabalho e viagem vivendo fora do Brasil. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. A gente recebe muito essa pergunta e hoje a gente queria dividir com vocês como que a gente faz pra vocês entenderem um pouco melhor. É, essa história ela vem de longe na verdade. Eu e a Luísa a gente já se conheceu e o primeiro hobby que a gente tipo planejou ter junto já foi uma viagem, sabe? Então tipo a gente meio que teve uma união baseada na viagem, né? Isso inclusive é uma coisa que eu acho bem legal, tipo pra casais assim ter objetivos parecidos. Porque daí você vai estar sempre junto e um vai estar apelhando o outro de estar sempre fazendo isso. E esse objetivo tipo é até a coisa principal assim que é como a gente consegue fazer isso. É realmente a prioridade. A gente prioriza a viagem praticamente 100% assim na nossa vida, né? É, mas só pra vocês entenderem esse hábito como ele começou, né? Na Austrália, tipo quando a gente morava na Austrália, a vida lá é bem diferente. Você tem que trabalhar e receber por hora, você não tem direito a férias. Então tipo assim, se você precisa de uma férias, você tem que avisar muito antes que você vai tirar essas férias. E o que a gente fazia? A gente marcava tipo assim, pra daqui a dois meses a gente falava, a gente vai precisar de 10 dias de folga. Sim. Cara, nesse período até os 10 dias de folga, a gente trabalhava o máximo possível pra poder juntar a grana pra poder fazer essas coisas. A gente passava esse tempo viajando e a gente não recebia nada por isso, né? É. Nem no Brasil que você recebe. Não existem férias remuneradas lá pra quem trabalha casual, né? E aí nesse processo também, enquanto a gente ficava trabalhando pra juntar esse dinheiro, pra tirar férias, a gente sempre priorizava, por exemplo, a gente vê muita gente indo pra balada via, né? Muita gente indo pra balada e a gente não ia. A gente sempre priorizava não gastar dinheiro, tipo, enquanto a gente tava juntando pra poder fazer a viagem. Cara, e aí várias coisas, né? Por exemplo, juntar fora, qualquer tipo de hábito que seja mais custoso, a gente juntava. Aluguel, tipo, a gente já morava num lugar um pouco mais barato que os outros. A gente alugava o outro quarto da casa. Não que a gente ganhava dinheiro, mas tipo assim, a gente dividia as despesas, né? A gente dividia as despesas, entendeu? E morava mais apertado pra poder ter esse luxo de viajar, entendeu? Um apartamento um pouco menor, um apartamento mais afastado, longe da praia, enfim, né? Porque muita gente, todos os brasileiros querem morar, tipo, em Bondi, morar na praia. É, na beira da praia, ter um apartamento de luxo. De frente pro mar. Sei lá, com os melhores móveis dentro, então tipo... Inclusive até aqui mesmo, né? Tipo, a gente sempre quis morar de frente pro mar, mas cara, a gente não vai gastar o triplo pra morar em frente ao mar, entendeu? Vamos economizar. É, a gente prefere viajar, entendeu? Então, basicamente, é, cara, é o foco mesmo. Como a Lúcia começou a falar tudo, tipo, primeiramente viajar. Cara, esse era o primeiro objetivo da gente como casal e a gente sempre mantendo isso. Outra coisa que a gente sempre fez também foi fazer hora extra, tipo, em qualquer tipo de trabalho possível. É. Cara, a Lúcia já, tipo, ela já fez trabalho de tudo que você pode imaginar, cara. É, aqui no nosso trabalho, tipo, os caras sabem que a gente, assim, a hora que eles quiserem que a gente faça hora extra, a gente vai fazer, sabe? Cara, a gente não importa, assim, a gente já trabalhou 14 horas seguidas aqui, tipo, não vamos. Que a gente tá sempre, sempre, sempre esperando pra hora extra. A gente sabe que as pessoas, às vezes, não conseguem ter esse privilégio, talvez, de receber hora extra. É. Tipo, eu no Brasil trabalhava, fazia hora extra e não recebia essa hora extra, sabe? É, mas muitas vezes sempre tem um trabalho que você possa fazer essa, né? É. Por exemplo, eu vou fazer tele-entregue depois do trabalho. Então, tipo, sempre tem alguma coisinha que você pode cavalcar pra fazer mais, se você quiser. Claro, né, gente? A gente tá falando só porque o ponto desse vídeo é justamente explicar como a gente banca essas viagens e da onde que surgiu todo esse movimento e esse... E, gente, é realmente importante informar que a gente não tem realmente... É, patrocinadores, né? Inclusive, tipo, a gente começou o canal, claro, a gente tem intenções comerciais, sabe? Sim. Mas até hoje a gente não ganha nada, sabe? A gente é monetizado no YouTube, mas a gente nunca ganhou nada relevante que pagasse uma viagem de fato. A gente também nunca fechou nenhuma parceria, inclusive, estamos abertos a parcerias aí, se você tá assistindo. É realmente tudo, tudo a gente. Quando a gente mudou pra Europa, essa realidade, na verdade, mudou completamente, né? Quando a gente chegou aqui, inclusive, a gente não tinha condições nenhuma de viajar. A gente ficou, tipo, um ano e pouco sem viajar nada, sabe? Esperando o momento pra que a gente pudesse realmente retomar esse hábito da gente. É, a gente ficou meio, tipo, na função de conseguir emprego, de crescer e etc., de estabilizar. De adaptação pro país, né? A gente, tipo, mudou completamente. Não se recebe por hora aqui, por exemplo, na Europa. E aí, a gente também, vira e mexe quando a gente tá viajando, a gente recebe a pergunta. Mas, cara, vocês conseguem realmente com o salário de Malta viajar? Tipo, dá mesmo? E aí, pra explicar um pouco, pra ficar mais claro, assim, pra vocês, sim, dá. A gente sempre fala aqui do e-gaming, a gente trabalha nisso aqui em Malta. O salário do e-gaming, a gente sempre também, a gente tem vídeo falando sobre salário. O mínimo que a gente viu até hoje é 1.200. O custo de vida também, a gente tem vídeo falando sobre o custo de vida. O que a gente sempre fala como média é 700, então só aí já fica, tipo, uma margem de 500 euros, sabe? Que sobra, né? E claro, né? Daí, dependendo do seu salário, dependendo do seu custo de vida, tipo, essa margem vai mudar e vai te proporcionar escolher viagens de um tal tipo de um ou outro, entendeu? É, e assim, a gente sempre fala também que a média de custo de vida é 700, mas, por exemplo, uma vez a gente botou uma enquete. Tem gente que fala menos, cara. Não, a gente botou uma enquete no Instagram e muita gente falou que gasta mais de mil, ok? Como é aquela coisa que a gente falou, as pessoas, hábitos, você mora em frente à praia, você, tipo, pega Uber o tempo todo, você, tipo, enfim, você tem um hábito, um estilo de vida que você vai gastar mais dinheiro. E aí, isso vai dar a sua prioridade. Uma outra coisa que a gente faz, né, que a gente indica que as pessoas façam é justamente pesar bem essa sua margem que você tem de lucro ali, de lucro, né? O que sobra do seu dinheiro pra escolher suas viagens e poder economizar nelas também. Por exemplo, a gente procura economizar nas passagens aéreas, a gente tenta sempre procurar destino mais barato, a gente não necessariamente escolhe o destino que a gente vai, a gente vai pelo preço, né? A gente, na verdade, é muito raro a gente ir pra um lugar porque a gente quer ir pra esse lugar. Quando a gente foi pra Paris, a gente queria ir em um lugar bem caro. E, cara, ó... É muito caro. Foi caro. Tipo, a gente pagou muito, daí foi... A gente repensou aquilo. Sim, é. Tipo assim, não vamos fazer mais isso. Na maioria das vezes, agora, a gente pega e vê, tipo, qual é o destino mais barato, tanto em questão de passagem e hotel, quanto realmente o custo lá, sabe? Ah, o valor da moeda, por exemplo, na Hungria, entendeu? Então a gente foca muito nisso. É, a gente já vai pro destino que a gente sabe que vai gastar um pouco menos, entendeu? E outra coisa que acontece muito, que é uma curiosidade muito legal daqui de Malta, é que, cara, tem muita folga e a maneira como o seu shift, né, o seu... As suas horas de trabalho são organizadas pela semana, elas podem variar. Por exemplo, a gente trabalha 6x4. 6x4, 6x3, né? Tipo, a gente trabalha 6 dias seguidos, folga 3 dias. Aí trabalha 6 dias seguidos e folga 4 dias. E isso ajuda muito já, né? Sim. Porque em 4 dias, às vezes, a gente nem precisa tirar folga pra viajar. A gente faz um bate-volta, paga 9 euros pra ir pra um lugar e voltar. É, e tem essa questão também dos 9 euros, que muita gente acha que é muito caro viajar na Europa porque a gente tem a referência do Brasil. Cara, aqui, a gente foi pra Trieste e pagou 4,90 na passagem, entendeu? Então, quando que no Brasil você vai pagar 4,90 reais numa passagem? Não só no Brasil, cara. Nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. Na Europa tem esse conceito do busão aéreo, né, que falam. Que é o low cost, né? Que é, tipo, as passagens baratas mesmo, tipo low fares. Inclusive, a gente ficou sabendo que isso acontece porque eles também transportam carga. Então, tipo, o transporte dos seres humanos que estão lá em cima sai mais barato porque eles estão transportando coisas de valor ali dentro, sabe? Alguém tá pagando por esse frete também. E aí, com isso, obviamente, as viagens ficam muito mais baratas e você acaba fazendo suas escolhas. Tipo, com 4,90 você pode ou comprar, sei lá, um suco na rua ou você pode comprar uma passagem de avião. Literalmente é isso. Literalmente é um suco ali naquele lugar lá, né? É, suco tipo de laranja com frutas naturais sai esse preço, cara. O preço de uma viagem. Então, isso acaba, tipo, você consegue... Realmente é muito mais barato viajar na Europa, trabalhando na Europa, né? Então, basicamente, essas são as razões aí que estão por trás do mistério que fazem a gente viajar tanto, né? É, por enquanto, a gente que tá realmente bancando todas as nossas viagens, mas se você que tá aí quiser pagar uma viagem pra gente também, é só mandar o dinheiro. Inclusive, a gente tá trabalhando muito pra poder chegar nesse ponto. Claro, a gente tá brincando, gente. Ninguém vai pagar a viagem pra gente, mas, tipo, a gente tá trabalhando muito pra poder produzir esses conteúdos e poder fechar parceria pra gente poder ter menos custo com isso, sabe? É, fechar parceria de hotel, né? Que aí já é o custo do hotel a menos, enfim. É, dos passeios que a gente for fazer, de tudo quanto é coisa, né? Inclusive, tipo, a gente tem... Cara, a nossa vida é muito organizada. A Luísa faz, tipo, Excel das coisas que... Cara, eu parei ser um político, mano. As pessoas, por favor, no final do mês que vem, tipo, já tem coisa ali pra fazer que eu nem sei, tipo, o que eu vou olhar depois. É, a gente tem o calendário que a gente vai preenchendo tudo no calendário. Tem tudo mesmo, tipo, horário de criar a legenda tal, horário de criar o SEO e o YouTube, horário da foto, horário do trabalho, que é o nosso trabalho. Enfim, tudo. E aí, assim, a gente vai. É, gente, então... Mas, cara, a função desse vídeo era justamente, tipo, tá dividindo com vocês aí como é que a gente faz mesmo pra viajar e tal, porque não tem mistério, sabe? A coisa é basicamente... Ninguém tem mistério na vida, gente. Sim. A gente vai trabalhar e se organizar, sabe? E ter foco nas coisas que tudo dá certo. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. E deixar um like, claro, né, gente? Até a próxima. Falou. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho